Eu vou mostrar pra vocês os presentes de Natal que eu comprei pra minha filha, quanto custou cada brinquedo, quanto que custaria no Brasil, a gente vai fazer uma comparação de preço, eu vou mostrar pra vocês quanto eu gastei no total da lista que ela pediu, que eu não comprei tudo, comprei só algumas coisas, e quanto eu gastaria se eu tivesse no Brasil comprando as mesmas coisas, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que ela pediu foi um Hatchman. Ela tá pedindo esse brinquedo desde o ano passado, dá pra ver? Ela tá pedindo esse brinquedo desde o ano passado. Esse brinquedo é basicamente um ovo que, sei lá como que funciona, ele parece que ele quebra, é um ovo normal, ele choca, e daí quando choca tem dois bichinhos de pelúcia dentro. Aqui nos Estados Unidos, esse brinquedo custou pra mim, vem dois bichinhos dentro, tá? Esse brinquedo custou pra mim 58 dólares, 58 dólares, beleza? No Brasil, esse mesmo brinquedo sai por 599 dólares, Então aqui pra mim custou 58, no Brasil 599. Vamos lá, o segundo brinquedo que ela pediu foi esse All American Girl Doll. É uma boneca de coleção que o pessoal tem aqui, é uma das bonecas mais caras que tem. Essa boneca aqui, ela me custou 140 dólares. As roupas pra essa boneca, os acessórios pra essa boneca, custam mais caro que as roupas e acessórios pra ela, roupa de gente normal. Olha aqui ó, caiu um pedaço, caiu o livro ali. Aqui é a boneca, tá? É uma boneca normal. Vem com um livro. Essa boneca aqui, com um livro, ela custou... Deixa eu fechar, né? Vai que ela chega. Ela custou pra mim 140 dólares, tá? No Brasil, e eu pesquisei esses preços no mercado livre, tá? Então eu não sei se existem outros lugares mais baratos, é onde eu consegui achar, principalmente porque All American Girl Doll é uma boneca que só tem nos Estados Unidos. Na verdade, só tem na loja da American Girl Doll. Aqui custou 140 dólares pra mim. No Brasil, 1099. 1099 dólares, cara. Pra mim custou 140, no Brasil 1099. Quase nove vezes mais. Sei lá, oito vezes mais. O terceiro presente que ela pediu foi essa bola da LOL. LOL Big Surprise. Não sei se vocês conhecem aí no Brasil, mas é uma bola que tem... Vem com 50 surpresas dentro. Cara, esse é o brinquedo da estação. Esse brinquedo aqui, aqui atrás, olha como funciona. Tem marcado aqui, não sei se dá pra você ver. Todas as instruções. Esse brinquedo aqui, pra você ter uma ideia, eu tô tentando achar esse brinquedo desde novembro. Tô indo pra todas as lojas, não consigo achar, ligando, vendo se tem estoque. Que tá esgotado em todos os lugares. Eu achei esse daqui, um amigo meu tinha comprado extra pras filhas dele, e daí a tia tinha comprado também, daí ele resolveu vender o dele. Eu fui lá e comprei. Esse brinquedo, pra mim, aqui, mesmo estando esgotado, mesmo estando difícil de achar, saiu 85 dólares, tá? Ele cobrou o que ele pagou. Na loja tá 79, mas os impostos e tudo mais, saiu 84 e um pouquinho. Então, eu paguei 85 dólares. 85 dólares aqui nos Estados Unidos. No Brasil, essa boneca, essa bola aqui, ela custa 1.090 dólares. 1.090 dólares. Cara, 85 dólares, 1.090 dólares. É um absurdo. A diferença de preço é gritante. É o valor do mesmo brinquedo, que é fabricado da mesma maneira, provavelmente na mesma fábrica, aqui no Brasil. Eu não entendo como que eles conseguem roubar na cara dura assim. E se você comprar aqui nos Estados Unidos e tentar entregar no Brasil, eles seguram no aeroporto e cobram imposto, 60% do valor do produto. Então, queira ou não queira, você vai estar pagando aí 600 reais só pra tirar esse brinquedo da alfândega. Então, vai acabar saindo o mesmo preço. Nem compensa. É por isso que muita gente vem, na época de Natal, pros Estados Unidos, pra comprar as coisas, né? Mas vamos lá. Quanto que eu gastei com... Ah, e tem mais uma coisa. O outro brinquedo que ela pediu foi um jogo de Xbox, que chama Hello Neighbor. Eu não tenho aqui ainda, porque eu tive que fazer um pre-order. Ele vai ser lançado dia 18. E agora ainda não é dia 18. Tem que ir lá buscar. Mas custou 50 dólares. No Brasil, esse mesmo jogo custa 140 reais. Então, o que eu vou estar dando pra ela tem mais algumas coisinhas, mas só pra esse vídeo aqui. É essa boneca, essa bola, o Hatchmon e o jogo Hello Neighbor. A boneca aqui sai 140 dólares. No Brasil, 1.099. O Hatchmon, aquele ovo, aqui 58 dólares. E no Brasil, 599 reais. O Big LOL, que é aquela bola brilhante ali, aqui 85 dólares. No Brasil, 1.090 reais. E o jogo Hello Neighbor, aqui 50 dólares. E no Brasil, 140 reais. eu gastei, com tudo isso que eu mostrei pra vocês, 328 dólares de presente de Natal pra minha filha. Adivinha quanto que ia sair isso no Brasil? É matemática básica. Eu falei os valores pra vocês. Sairia 2.928 reais. Agora me pergunta, cara, eu gastei 300 reais, 328, e no Brasil seria quase 3 mil. É um roubo, é um assalto à mão armada, cara lavada, que o governo tá fazendo com vocês. Muita gente fala assim pra mim, Fábio, você deveria voltar pra morar no Brasil, porque o emprego que você tem nos Estados Unidos, você conseguiria viver bem aqui no Brasil. Cara, até conseguiria ter um salário bom no Brasil, mas eu me recuso, eu me recuso a pagar 3 mil reais de 4 brinquedos. De 4 brinquedos que aqui nos Estados Unidos saem por 300 dólares. Então é por isso que eu vou ficar nos Estados Unidos. Não é por causa do salário que eu ganho aqui. É por causa da qualidade de vida, do poder de compra e da infraestrutura que a gente tem aqui. Que o Brasil tá deixando a desejar muito, muito, muito nesses últimos, sei lá, quantos anos. Eu quero que você comente nesse vídeo o que você achou desses preços. Eu quero que você comente se você conhece outras diferenças gritantes de preço. Eu também quero que você compartilhe esse vídeo pras pessoas verem como elas estão sendo roubadas. E eu quero mais uma coisa. Eu quero que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.